Ao que tudo indica, há uma proposta de que a China tem a proposta de uma ampliação bastante significativa da quantidade de membros dos BRICS e parece que pela primeira vez os outros membros que eram menos a favor dessa proposta estão mais sensíveis a aceitar a ideia da China. Isso em grande medida porque essa ideia de BRICS está completamente superada porque não tem capacidade de ser nenhum agente importante nem do ponto de vista econômico nem do ponto de vista político e estratégico. Então há discussões ali sobre quais serão as características do grupo no futuro já que as expectativas de uma ampliação maior do intercâmbio comercial ou de transformar esse grupo de países em um agente econômico internacional capaz de arranhar a hegemonia dos países do G7 não se configurou, não é?